Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma curiosidade para vocês, ou melhor, duas curiosidades. Quero mostrar aqui para vocês e chamar a atenção para essa lagarta aqui. Na verdade eu tenho mais uma que eu quero mostrar também, toda verde, com esses pelinhos cor de rosa. Vocês notem que ela chama bastante atenção, certo? Eu encontrei ela num gramado e eu ia soltar ela, não ia matar nem nada. Mas eu quis trazer aqui para mostrar para vocês como um aviso mesmo, né? Quem achar uma lagarta dessa daqui, tome bastante cuidado. Essas cores fortes é um indicativo de lagarta venenosa. Para algumas pessoas pode ser que cause somente um desconforto, uma irritação na pele, uma coceira. Mas para outras pode ser extremamente venenoso. E o que causa essa coceira são esses pelinhos aí, que tem algum tipo de toxina, né? Isso aqui é um indicativo na natureza, quase que no geral, né? Vamos dizer assim, indicativo de perigo ou de atenção. Apesar de ser muito bonito esse inseto, essa lagarta. Então, tomar cuidado aí pessoal, para quem tem animais e para quem tem crianças principalmente, né? A cabeça dela está aqui na frente, ó. Ela parece uma gelatina colorida. Tomar bastante cuidado aqui, para algumas pessoas pode ser realmente mortal isso aqui. Eu já... É... Acabei tendo... Digamos assim, o desprazer... De... Passar na minha costela uma dessas daqui. Porque eu não vi, né? Então, causou uma ardência muito forte, eu não tenho alergia. Mas para quem tem, é muito perigoso. Desculpe aí pessoal, eu estou com o nariz meio ruim hoje. Vou tentar tirar ela aqui, ó, para mostrar a parte de baixo para vocês. Ela é uma bolinha realmente. É a primeira que eu vejo desse tipo aqui. Mas ela deve crescer mais. E no final, ela dá uma borboleta. Muito bonita. Então, não precisa matar pessoal. Só chamar um adulto. Alguém que consiga colocar num pote sem colocar a mão. E colocar ela num lugar afastado aí, algum lugar de mato. Para não precisar matar, né? Porque isso aqui se torna uma borboleta bem bonita. E a outra que eu quero mostrar para vocês. Se não enrolando muito. Quero ver se eu coloco aqui, ó. Que eu também achei no meu quintal. É essa dita cuja aqui, ó. Que parece ser bem mais perigosa. E a aparência chama muita atenção, né? Apesar de ser bela. Ela tá cheio desses espinhos amarelos aqui. Com laranja. Ela chega a ter chifre até, ó. Também vai se transformar numa borboleta. Dependendo da época, aparece mais, sabe? Dessas lagartas. Não precisa matar, pessoal. É só tomar cuidado com crianças, animais. E até mesmo as pessoas que têm alergia com esses bichos aqui, né? Então, olha só os detalhes. Que bonita. É bonita só apreciando, assim, né? Não é bonito pisando em cima dessa bichona aqui descalço. Ou colocando a mão num inseto desse. Que realmente pode ser mortal pra algumas pessoas. Então, tomem cuidado, pessoal. É só essa dica que eu queria deixar pra vocês aí. Mostrar essa curiosidade. Quem gosta dos meus vídeos, pessoal. Se inscreva no meu canal aí, que ajuda bastante. Acione o sininho de notificação. E dá aquela curtida pra divulgação dos vídeos, ok? Então, tá aí, ó, pessoal. Mais uma lagarta. Diferentona pra vocês. Como curiosidade. Então, pra finalizar aqui, pessoal. Só mostrando pela última vez. Essas duas lagartinhas interessantes que eu trouxe aqui pra vocês. Tô cutucando com um pedaço de graveto aqui. Porque as bichonas aqui são... Tenebrosas mesmo. Bonitas, mas perigosas. Eu vou soltar elas na natureza. E depois elas vão se tornar borboletas muito bonitas. Ok? Deixa eu ir. E até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.